Oi, Megali, desculpa, bom dia, bom dia a todos. Pois é, as falas do ministro Paulo Guedes ontem de que o presidente Jair Bolsonaro pode sofrer até um impeachment, né, se não seguir a cartilha dele na economia, causaram uma perplexidade, daria pra gente dizer até uma revolta ali em integrantes do ministério do presidente Jair Bolsonaro, que rezam por uma outra cartilha, Megali. Eles dizem que o ministro foi primário a tocar impeachment dentro do Congresso, que justamente é a Câmara que faz o impeachment, pode desencadear um processo de impeachment, e ao falar do teto de gastos, num momento em que o teto, na prática, já foi pra lua, né, por causa das despesas excepcionais e necessárias que tiveram que ser feitas por causa da epidemia do coronavírus. A interpretação é que o Paulo Guedes aproveitou o pedido de demissão do Salim Matar, da Secretaria de Privatização, um secretário que não tinha conseguido avançar nada na agência a que se propôs, né, de vender estatais, ele aproveitou essa demissão pra mandar recados pra o presidente e pra outras áreas do governo que justamente defendem um programa de obras, de gastos, que possam induzir o crescimento da economia brasileira, que possam engordar e turbinar programas sociais, que inclusive facilitariam a melhora da imagem do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o pano de fundo dessa disputa e dessa fala. Mas essa ala, essa outra ala que se opõe ao Paulo Guedes, Esmegali, que tem nela inclusive ministros militares, ela já reage hoje pela manhã, eu conversei com um dos integrantes dessa ala, já reage forte, né, dizendo que o ministro tem dificuldades pra lidar com orçamento, dificuldades pra abandonar clichês, dificuldades pra encontrar saídas e responder as necessidades do momento. Então, é uma briga grande no governo, Megali, que acaba revelada aí por essa fala, bem acima do tom, né, do ministro da economia, ao pronunciar a palavra proibida, né, a palavra que só caberia na boca de integrantes da oposição, impeachment, né, saída do presidente da república de seu cargo. Então, o que o Paulo Guedes disse, ou é a minha agenda, ou é o caos, ou seguimos na minha cartilha, ou é o fim de jogo. A ala oposta, ele reage, resta saber e aguardar pra daqui a pouco como é que o próprio presidente Jair Bolsonaro, que é o comandante da orquestra, que é quem tem a palavra final, vai reagir. Que sinalização ele vai dar hoje? E se ela também é pra valer, né, Megali, porque às vezes ele sinaliza pro lado do Paulo Guedes, desacalma o ministro por um tempo e depois toma outro tipo de medida ou apoia outro tipo de linha internamente na economia, na condução aí da administração de governo. Então, quer dizer, porque a gente tem que até entender, né, Megali, vamos combinar aqui uma agenda de obras, de inaugurações, de viagens, de programas sociais, é muito mais atraente pra um presidente em campanha que quer se eleger, do que uma agenda de sangue, suor e lágrimas, né, dessas áridas reformas propostas pelo ministro Paulo Guedes. Portanto, essa é a encruzilhada, esse é o momento que a gente vive, esse é o plano de fundo, e essas são já as reações nos bastidores a essa fala forte do ministro Paulo Guedes, Megali. É forte, mas demonstra algum desconhecimento do processo político que é o impeachment. Porque não é furar o teto de gastos que vai levar a um eventual impeachment de Bolsonaro, como não foi a pedalada fiscal que levou ao impeachment da Dilma. O crime de responsabilidade é, digamos, o argumento utilizado pra que você dê um caráter de legalidade ao processo de impeachment, que é um processo político. Dilma não caiu porque pedalou. Isso tá dado. Dilma caiu porque perdeu o apoio do Congresso, perdeu o apoio das ruas, a economia caiu ladeira abaixo, a inflação subiu, e a pedalada foi o argumento utilizado pra que o impeachment tivesse um caráter legal. Como o Fernando Collor não caiu por causa do Fiat Elba, por causa das reformas na casa da Dinda, e não será o furo do teto de gastos que causará o impeachment. O impeachment é a chamada tempestade perfeita, né, Mônica? A gente já viveu dois recentes. Sem a perda de popularidade, sem a perda total do Congresso, sem uma grande crise econômica, não tem impeachment. Por mais que crimes de responsabilidade sejam cometidos. Até porque a lei do impeachment é escrita de modo a que ninguém consegue governar sem cometer um crime de responsabilidade por semana. Muitos ali são absolutamente interpretativos. Quebra de decoro da função. O que isso significa? Eu acho que você está certo. É a questão do pretexto, né? Mas eu acho que ali o que o Paulo Guedes está sinalizando é justamente com esta outra questão que você coloca, né, Megali? Que é com uma crise econômica de dimensões que facilitariam aí o impeachment. Quer dizer, o governo do presidente Jair Bolsonaro já tem uma forte oposição em muitos setores da sociedade, mas o Paulo Guedes funciona aí até agora como um garantidor para o mercado, né? Ele tem essa força aí em setores fortes do mercado e aí este setor é que ainda não estaria contra. Eu estava até conversando com outro integrante de outro órgão de governo importante que estava dizendo isso, né? Eu falei, mas que poder teria isso? A pessoa falou, imagine um dólar a oito, uma degringolada total. Na economia você complica a situação do governo. Eu acho que ele se coloca muito, é isso. Eu, a valista, estou aqui sinalizando que ou essa é a minha cartilha ou nós vamos para um outro caminho que vai complicar para você, presidente da república. Forte, né? Assim, um recado forte ao presidente de um subordinado, né, do presidente. É isso. Mônica, um beijo para você. Bom trabalho e até amanhã. Até amanhã. Um beijo.